Boa noite aí, rapaziada. Uma vez, uma imensa satisfação aí por dar um salve aí para os filhados do grupo, os jurados. Olha o que a organização está falando de parabéns aí. É isso aí, meu Deus doido. Bota combustível aí na minha moto. Bota combustível aí na minha moto. Não tenho bem concentro, eu batismo a moto. Só posso lamentar, meu coração partido, vontade de chorar. Eu vou sair do que está muito embasado, mas continuo, é que é claro, não me calo. Abração está santo, foi um pouquinho diferente. A caiação é mal, abro em paz. Se o corpo doer seu rosto, eu dei mais um malandro. Está soleno, a cumprida, sem pregação. A caiação é mal, abro em paz. A caiação é mal, abro em paz. Saia, saia, saia e mal, abro em paz. É sempre a mesma coisa, é tudo igual Tô no branco, é que é isso, não me lhe passa mal Eu não tenho que ser que outra vez, mas tu e vou Subir em um chão, sentindo de um dancão Resiste a tudo, é o cão que manda O dia de noite com a fiel, tudo te ganha A companhia é séria, eu não volto em pé Digam com quem tu anda, são de lei, quem tu é Isso é a maior verdade, na profundidade Então você vai ter que saber, o que é essa tenda Diz aqui, que não tá se batando, como tá se pegando Fica a voz do meu braço, depois vai roubando A intenção de ajudar, a quem precisa Criança da mão do merda, meninos e meninas Pega em cima do, e sai do ato Contigo na cabeça, tá vindo friado Do centro da cidade, para a poliferia Enfeite o seu, mas não feite o faria Deixando-se a terra, eu acho isso errado Acho que não seria, medo é abandonado Vejo um moleque de barco em grande Se matando na cola, vendendo bala para a balicante É um futuro melhor, para você, irmão Se continuar nessa vida, seu futuro é caixa A nossa festa não vem, eu saio da lei Aqui só tem que me ensinar, se movim também Aqui em todo o ano, você me faz a sua parte Destrói amigos, gera ilimidade E ainda vem a cante, para agarrar os problemas A consequência é morte, corre na violência Vem a cumpra-cumpra-cumpra-cumpra-la na morte do menor Quero choro, que não tem nada na mesa Me cuidar de Ceveria, sentando para o Brasil Já não merece educação, é tudo isso Mas eles não sou o elemento, só querem o dinheiro O mito se for, o sumidor é que é que é que é que é Onde vai, corruca, se não se faz, se não se engana A gente vai me roubar, a paga, se não se enganou Já virou, saquei, se tira, se não se caminhar A mente, porra, ó, pra virar O que está se envolvendo, é O Senhor do Jesus, executou a vida A menina, o imposto incrível Tomado, falo de coisa, derrubou o discípio Adiante, eu vou apoiar, vou pôr de maconha Pra ficar, eu vou apoiar, pra mim, não sei, maconha Me tomou desligar, ou de vagabundo Eu vou apoiar, eu vou apoiar, eu vou pôr, e não sei se mundo E eu nem sei se eu gosto, já não é roubada Pela casa, eu vou apoiar, já não é roubada Eu tô passando em três colégios, na hora e treino Eu tô lhe maluco, eu me ensorceio Pode ser, vou mudar, se ela mudar Já não vou fazer sempre, tudo, vamos evitar Se você escolher, eu vou apoiar, eu vou apoiar, contigo Se eu escolher, 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 contigo Se eu escolher, contigo Se eu escolher, contigo Maravilhava! Maravilhava!